E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu diminuo o peso dos PDFs para eu mandar para os clientes. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom galera, eu fiz aqui esse quadro, uma arte para um quadro, para um cliente. E quando eu salvo aqui o PDF no Photoshop, ele ficou aqui no tamanho de 611, olha só. 625 MB, isso está gigantesco, porque é um quadro de 70 cm por 1 m. Então como é que a gente faz para diminuir? Eu faço da seguinte forma. Eu abro aqui o meu CorelDRAW, vou criar um documento, vou fechar ele aqui, olha. Vou criar aqui um novo documento com a mesma medida, que é em metros, então é 70 cm por 1 m e dei um OK. E vou importar aquele PDF, então com o botão direito do mouse, importar. Eu vou abrir ele aqui, olha, e vou importar. O mouse vai virar, na verdade ele vai perguntar se você quer deixar como curva. Sim, deixa marcado importar comentários, vou dar um OK. Ele vai abrir aqui, o mouse vai virar essa régua e vou dar um Enter. Ele vai abrir exatamente no mesmo tamanho, eu não vou mexer em nada aqui. O que é que eu faço aqui? Arquivo, publicar em PDF. Eu vou salvar na mesma pasta para você entender, com o mesmo nome, só vou mudar aqui a CorelDRAW. Vou clicar aqui em salvar, ele vai renderizar aqui o arquivo. Vamos abrir aqui a pasta. Olha só, ele ainda não está renderizando tudo. Enquanto não aparecer a miniatura aqui do PDF, o arquivo não está renderizado por completo. Olha só, tem 0 bytes, vamos esperar ele renderizar aqui. Pronto galera, renderizou. E temos aqui, o do Photoshop, 625 MB. O que eu renderizei no CorelDRAW, 144 MB. Eu vou abrir um, deixa eu só fechar aqui, tá? Eu vou abrir um, o do Photoshop. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está gigantesco. Olha só, a qualidade do Photoshop, né? Que a gente fez no Photoshop. E vou abrir agora também, o do CorelDRAW. Na mesma proporção. O do Photoshop e do CorelDRAW, tá? Então, nessa parte aqui do CorelDRAW, eu posso enviar para o meu cliente com menos peso, mas com a mesma qualidade. Tá bom? Então galera, é isso. Espero ter ajudado. Curta o vídeo, comente, se inscreve em nosso canal, isso ajuda muito. Valeu? Fui.